Em meio à pandemia da Covid-19, o serviço bancário passou a ser considerado atividade essencial. Por isso, mesmo no pior momento da crise sanitária, bancárias e bancários, financiárias e financiários, seguem trabalhando presencialmente no atendimento da população. Estamos expostos ao risco de contaminação, por isso é tão importante que façamos o uso adequado e permanente dos EPIs. O ar é o principal meio de contaminação, por isso máscaras são tão importantes. Como a nova cepa P1, os especialistas recomendam o uso de máscaras cirúrgicas ou N95-PFF2 para a filtragem adequada do ar. Elas devem ser trocadas a cada três horas. Protetor acrílico tem a função de ser uma barreira a mais, nos isolando de pequenas gotículas que carregam o vírus. É fundamental manter as mãos sempre higienizadas, com álcool em gel para eliminar qualquer contaminação por contato físico. Também é importante não tocar o rosto e a máscara. O distanciamento social de um metro e meio de outras pessoas em todos os ângulos garante maior segurança, mesmo quando as máscaras não forem suficientes. Nunca compartilhe o uso de equipamentos, como computadores, telefones, celulares ou canetas. Lembre-se que os bancos devem operar com 50% da capacidade de atendimento para evitar aglomerações de pessoas dentro e fora das agências. Em caso de trabalhadores contaminados, a agência deve ser fechada para a higienização. E o protocolo de segurança deve ser seguido à risca. E se você estiver sentindo qualquer sintoma da Covid-19, não vá trabalhar. Informe o empregador e procure o serviço de saúde. Todos os bancos disponibilizam teleatendimento de medicina para evitar a exposição presencial. Caso você identifique a ausência de alguma dessas medidas ou qualquer outra que faça parte dos protocolos de segurança, procure o sindicato e faça uma denúncia anônima. Estamos sempre prontos para defender a categoria bancária. Sindicato dos Bancários e Financiários de Curitiba e Região